3, 2, 1, valendo! 4, 3, 2, 1 Gente, rapidinho, antes de começar o vídeo, tem um ricadinho muito importante pra dar pra você. No dia 5 de maio eu vou tá fazendo meu show em Belo Horizonte, no Cine Teatro Brasil, às 18h30. E no dia 18 de maio eu vou tá fazendo meu show em São Paulo, no Teatro Gazeta, às 15h. Então se você é de São Paulo ou de Belo Horizonte, não perde tempo, já clica aqui na descrição pra você poder garantir o seu ingresso da sua cidade. Então mano, eu quero muito encontrar vocês, vai ser muito top. Várias pessoas que forem no meu show eu vou levar ao vivo pra subir no palco e fazer várias brincadeiras comigo. Então mano, não perde tempo, já garante o seu ingresso antes que acabe, porque tá acabando mano. Então pede pro seu pai, pede pra sua mãe, corre pra comprar antes que acabe. Já anota aí, dia 5 de maio em Belo Horizonte e 18 de maio em São Paulo. Agora galera, fica com o vídeo que tá muito top. Fala galera, beleza? Aqui é o Rinaldinho, tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E hoje galera, eu tô trazendo um vídeo muito épico pra vocês, que eu vou gravar inclusive usando a piscina da minha casa. Pra quem não sabe, agora minha piscina ficou pronta, ali tá a piscina, daqui vocês não conseguem ver porque ela é mais alta. Mas hoje galera, a gente vai gravar um vídeo na piscina, simplesmente com um brinquedo muito épico que eu ganhei. Então galera, hoje o vídeo vai ser muito top, muito top mesmo. Mas antes de eu mostrar pra vocês esse brinquedo, eu queria chamar os meus amigos pra me ajudarem a montar esse brinquedo. O Paim, eu acho que ele tava descansando nesse baú aqui. Paim? O que você tava arrumando aí no baú mano? Eu tava dormindo. Dormindo? Nesse negócio mano? Deve ser bem um pouco confortável mano. Ah, mas pra mim foi muito. Foi bom? Foi muito bom cara, agora eu estou relojado. Mano, o cara me tava dormindo num baú galera, caramba. Agora que eu já chamei o Paim, Paim, seguinte. Eu comprei um brinquedo muito legal, a gente grava na piscina. É um brinquedo infável. E mano, eu não mostrei pra galera ainda, mas eu vou já adiantar. É meio que um touro. Sim, é um touro. É o pessoal da Intex mandou pra mim inclusive. Muito obrigado pessoal da Intex por ter mandado esse brinquedo incrível pra mim. É um touro, tipo aqueles touro mecânico. Quer ver? Segura a câmera aqui. E vamos, vamos, vamos pegar, vamos pegar. Chega aí. Aqui galera, é o novo quartinho de restos de gravação. Então vocês podem ver que aqui ó, tem coisa demais. Tem uma bola que eu gravei de 1950, que agora deve ter envelhecido mais uns 50 anos de tão no canto que ela ficou. Tô parada. Tem muitas coisas aqui. E bem aqui, observe, bem aqui, bem aqui, bem aqui. Temos o touro inflado. É bem grande né? Imagina quando esse negócio ficar inflado mano. Aqui ó, e o pessoal da Intex mandou pra gente. Muito obrigado, sério, eu amei. Agora, a gente precisa meio que encher esse negócio. Vamos usar essa aqui pra encher. Isso aqui vai nos ajudar a encher o touro. Veloce. Vamos então galera, abrir esse touro, vamos montar. E aí depois a gente leva ele pra piscina pra gente brincar. Mas antes galera, eu já queria pedir pra você que tá assistindo, já deixar o seu like. Vamos tentar bater nesse vídeo 110 mil likes. Então já para o que você tá fazendo e já deixa o seu gostei. Porque o seu like que ajuda o canal a crescer. Muita gente assiste o vídeo até o final, gosta do vídeo, acha o vídeo divertido. Mas esquece de deixar o gostei. Então pra não esquecer, já deixa o gostei agora que isso me ajuda muito. Já se inscreve no canal se você não foi inscrito pra não perder os próximos vídeos. E agora, vamos abrir o nosso touro aquático aqui galera, olha só. Vamos abrir aqui o nosso touro, parece que vem com o manual. Vamos então galera, tentar montar o nosso touro. É muito grande galera, vamos tentar encher ele aqui galera. Porque mano, como ele é grande, a gente vai acabar demorando um pouquinho pra encher. Mesmo a gente tendo esse nosso superventador aqui ó. Vamos tentar encher o nosso touro aqui então e já já eu volto com vocês. Bom gente, finalmente a gente terminou de encher o nosso touro em Flávio. Olha que eco, olha que eco galera. Eu consigo montar ele assim ó, meio que os meus amigos vão ficar balançando ele por fora. Quer dar uma balançagem? Tipo assim ó. E aí na água todo vai ficar mexendo. E quem conseguir ficar mais tempo em cima do touro ganha o desafio, sacou a lógica da parada? Entendi, entendi. É muito topo, mano. E assim, vamos ver pra aqui cima então? Vamos mano. Tem um negócio esquisito aqui mano. Olha o Niko. O Niko tá dormindo aqui? Niko. Oi, deixa eu dormir mano. Sai, deixa eu dormir. Vai mano, vem cá. Eu tô com solto, peraí. Eu tô na piscina mano. Eu tô metido aqui. Ah, 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 ah. Por que você tá dormindo ali? É que é muito confortável esse conceito. É confortável, é muito bom. Pai, em que que você tá arrumando mano? Você tava dormindo dentro de um baú? Não, no meu lá eu sei que é um baú. No baú? Aqui eu não sei. Mano, no baú, o cara dorme no baú. E você dorme, tá dormindo em cima do móvel. Ai meu Deus do céu, vamos levar esse touro pra piscina. Vamos começar, é um touro em Flávio. Me ajuda a levar ele pra piscina, puxa, quando ele estiver na água, você vai ver ele funcionando muito melhor. Caramba, que da hora. Eu acho que é meio que assim, ó, tá vendo? A gente vai mexer ele pra piscina. Vamos então jogar ele na piscina, pra gente não precisar subir escada com ele? É mais fácil subir escada, ele é leve. Mas é mais divertido mandar por aqui. 3, 2, 1. Caramba, deu certo. Muito bom. Vamos lá, bora lá. Bom gente, como vocês podem ver, o nosso touro já está na água. E assim mano, eu preciso trocar de roupa pra subir nele, né velho? Não, vai assim mesmo. Não, mas então eu vou subir, não vou mergulhar, eu vou subir só pra testar, vou sair e eu boto a roupa pra nela depois. Segura o meu celular pra ele não cair. Pera aí, pera aí, pera aí. 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 Ai meu Deus. Ele já tá caindo sozinho. Mano. Tá balançando. Mano, imagina quando... Mano, imagina quando tiver um monte de gente balançando esse negócio. Puxa, puxa, puxa. Deixa eu botar a roupa pra nadar. Me tira daqui pai, eu vou cair na água, eu não posso morar nessa roupa. Vai ser muito legal brincar com esse brinquedo. Porque sem ninguém balançando, já é super difícil manter o equilíbrio no touro. Imagina quando tiver um monte de gente balançando. Vai ser muito top esse vídeo, vai ser épico mesmo. Então assim, eu vou trocar de roupa pra nadar. O pai já tá vestido de forma apta pra entrar na piscina, mas eu e o Nicolas não. Vamos botar uma roupa pra nadar e a gente volta pra testar esse brinquedo. Bom, gente, já troquei de roupa. Vocês devem estar estranhando porque eu continuei de camisa. Mas é porque essa é uma camisa que me protege contra o som. Então eu vou nadar com ela. E agora, galera, chegou o momento que eu vou poder entrar de fato na piscina. Mano, eu já vou entrar pulando no touro. E agora, galera, que eu já tô no touro, a gente pode começar a fazer a nossa brincadeira com o touro infável, galera. Eu tô simplesmente amando esse brinquedo. Até mesmo porque eu amo gravar vídeo na piscina. Ainda mais com esse brinquedo, mano, que é muito legal, mano. Mas... O pai já pegou só com tudo ali atrás. Nossa, tá vivo, caralho! Já vai, já vai, já vai! Vai, vai, vai! Volta, Nicolas, você entra na piscina. Ó, tá muito frio, mas eu vou entrar. Entrei! Tô aqui! Como que vai funcionar essa brincadeira? Em volta do touro, como vocês podem ver, tem várias alças. Sabe não pra ver, Biel? Tem várias alças aqui, ó. Dá pra ver. E essas alças, galera, os meninos vão ficar balançando de forma que o touro vai ficar mexendo, dificultando eu ficar em cima dele. A gente vai colocar um cronômetro na tela e vamos ver quem consegue ficar mais tempo em cima desse bichinho aqui. Vamos fazer um total de duas rodadas pra cada um. Quem ficar mais tempo em cima do touro vence e o vencedor ganha um prêmio, né, mano? É! O vencedor vai ganhar, quer ver? Deixa eu pensar o que o vencedor vai ganhar. O prêmio vai ganhar um touro. Olha só, eu posso sugerir uma coisa? Quem ficar mais tempo em cima do touro vai ganhar esse óculos aqui de natação, que é muito incrível! Meu Deus! Oh my God! Então, ó, quem ficar mais tempo em cima do touro somando as duas rodadas vai ganhar um incrível óculos aquático e o título de maior toureiro aquático aqui do canal do Enaldinho, beleza? Antes de começar o desafio mais uma vez, já deixa o seu like. Já me segue no Instagram. Meu Instagram é arroba Enaldinho. Tá aparecendo aqui na tela, arroba Enaldinho. Eu vou escolher cinco pessoas pra mandar um salve aqui no vídeo que comentarem na minha última foto. Deixa um like e comenta. Eu vim pelo vídeo do touro. Eu vou escolher cinco pessoas pra mandar um salve, pra mandar um abraço no final de um vídeo aqui no canal. Então, mano, já vai pro meu Instagram e vamos começar esse desafio incrível, galera! Vamos pra primeira rodada, lembrando que vão ser duas rodadas por participante. Piel, pode pegar o cronômetro que a gente vai começar esse desafio com o tourão aqui, fechou? Demorou. Então o primeiro vai ser você? Vai! Então demorou, ó. 3, 2, 1, valendo! Segura, Piel! Vai, gira aqui, ó. Gira, gira, gira aqui, ó. Caiu, caiu, vai! Caiu, 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 caiu. Vinte e um segundos e dezesseis milésimos. Vinte e um segundos, galera! Eu fui muito bem! Vamos agora pro próximo participante. Quem vai ser? Eu, eu! Oh, já tô perdendo! Perdeu! Vai, ele já tá em cima do touro. Vamos ver quanto tempo ele vai ficar. Ó, preparado? Vai! 3, 2, 1, valendo! Quanto tempo? O pain ficou sete segundos e sessenta e três milésimos. Sete segundos? Não foi isso, mano. Sete segundos é muito pouco, mano. Não tem como. Não, mano, eu fiquei. Eu não ganhei na segunda. Eu tô valendo, tá valendo. Tem que subir a perna, tá? Ficou? Segura firme, vai. Bom, gente, o Nicolas já tá em cima do touro. Com muita dificuldade ele subiu. Mas vamos ver, então, quanto tempo ele vai ficar em cima do touro em Flávia. Pode contar aí, meu. 3, 2, 1, valendo! É muito difícil. Mano, por incrível que pareça, o Nicolas ficou três segundos e dois milésimos. Ele subiu e já caiu no negócio. É muito difícil, mano. Portanto, a primeira rodada ficou a seguinte. Eu fiquei 21 segundos em cima do touro. O pain ficou sete segundos em cima do touro. E o Nicolas ficou, incrivelmente, três segundos. Que até agora eu tô duvidando que foram três segundos. Mas essa foi a primeira rodada. Vamos pra próxima e vamos ver quem vai vencer esse desafio pra ganhar o incrível óculos de piscina. Bom, gente, vamos então pra próxima rodada. Eu já estou em cima do touro. Então, Biel, quando você quiser, vamos começar. 3, 2, 1, valendo! 4 segundos e 45 minutos. Bom, gente, infelizmente eu fiquei só 4 segundos ao fazer o Nicolas, mas eu fui muito mal. Agora é a vez do pain de novo. Vai, Biel. 3, 2, 1, valendo! Pai, ficou 3 segundos e 4 milésimos. 3 segundos, mano. Tá ficando mais difícil. Era pra estar ficando mais fácil. Porque é a segunda vez que a gente subiu nesse trem. Bom, gente, quem vai subir agora em cima do touro é o Nicolas. Vamos ver quanto tempo ele vai ficar nessa segunda rodada. Porque, mano, eu fui muito bem na primeira rodada. Na segunda eu fui extremamente péssimo. Vamos ver se o Nicolas vai ficar mais do que ele ficou na última. Vamos lá, né? Tá preparado, Nicolas? Sim! Então, Biel. 3, 2, 1, valendo! O Nicolas ficou 14 segundos e 74 milésimos. Não é impossível! É isso porque eu fui brincando. Eu fui rindo olhando pra câmera. Mano, o Nicolas foi muito bem. E assim, galera, eu tinha falado que o desafio é ser só duas rodadas. Mas tá tão legal. Vamos fazer três? Vamos, vamos, vamos! Nessa segunda rodada, então, eu fiz quatro segundos. O Paim fez três segundos. E o Nicolas conseguiu incríveis 14 segundos em cima do touro. Tá aparecendo na tela pra vocês a soma de tempo de cada um. Pra vocês irem acompanhando e vendo quem tá ganhando. Porque a gente aqui, no PESCONTA, não sabe quem tá ganhando, não. É, não faz ideia. Então, mano, vamos agora pra terceira e última rodada pra ver quem vai vencer esse desafio. Boiadeiro já tá em cima do touro. Cadê? 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 Três, dois, um, valendo! Segura, Piel! Gira, gira, gira! Reinaldo, você ficou dez segundos e 44 milésimos. Dez segundos? Sim. Ah, dez segundos tá bom, foi melhor que a outra. Quero ver agora você, Paim, vai lá. Preparado, Paim? Preparado! Pode contar aí, Biel. Três, dois, um, valendo! Tira, meu! Tira, Nicolau, tirei! Tira! Tira, tira, tira! Balança, balança, balança! 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 Vai, Karim! Não vou! Não! 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 o pai ficou 16 segundos e 85 milésimos o pai ficou muita coisa 16 segundos é muito mano sua vez nico pode colocar o cronômetro quando você quiser biel demorou 321 valendo ficou 6 segundos e 71 milésimos nessa terceira rodada ficou o seguinte eu fiquei 10 segundos em seu touro o pai ficou 16 e o nicolas ficou apenas 6 se vocês forem analisar rodada por rodada eu venci a primeira rodada porque na primeira rodada eu fui o que fiquei mais tempo no touro entre os três na segunda rodada quem ficou mais tempo em cima do touro foi o nicolas e na terceira rodada quem ficou mais tempo em cima do touro foi o pai com os 16 segundos todo mundo meio que venceu uma rodada porém o vencedor desse desafio na verdade é aquele que ficar mais tempo no touro somando as três rodadas então vamos somar ali para ver quem venceu que eu tô muito ansioso para saber quem é o maior boiadeiro aquático o biel somou então o tempo de cada um e agora o biel vai falar do terceiro primeiro quanto tempo cada um ficou somando em cima do touro o terceiro lugar que ficou menos tempo em cima do touro foi o nicolas foi eu 23 segundos em segundo lugar com 26 segundos em cima do touro foi pai e em primeiríssimo lugar renaldo com 35 segundos então parabéns renaldo você acabou de ganhar um óculos incrível de natação e eu tenho certeza que vai gostar daqui a pouco você testa na piscina é muito bom eu amei só que mano eu tô feliz com óculos mas eu nem tô tão feliz assim quanto eu tô em ser o maior torreiro aqui dessa casa o maior torreiro aquático sou eu eu tô muito feliz treinem um pouquinho mais para da próxima vez vocês tentarem ficar mais tempo que eu fui o grande campeão é legal 1 óleo de chivei vai treinar mais um pouco fica melhor olha galera galera passei l seventeen